Quando eu te conheci Tudo mudou em mim Faz algum tempo Mas não te esqueci Não te esqueci As lembranças deste amor Machuca o meu coração Mas somos orgulhosos Fingimos não ver Que a gente se ama A gente se ama Eu sei que você está sofrendo E não quer me falar Sei que me ama E não quer me contar Que eu sou o cara Que você sonhou Eu sei que nós somos culpados por viver assim Mas se pra você Você nasceu pra mim Vem meu amor Vamos amar Olha amor Eu não consigo viver longe de você Essa distância que nos separa Machuca o meu coração As lembranças deste amor Machuca o meu coração Mas somos orgulhosos Fingimos Fingimos não ver Eu sei que nós somos culpados por viver assim Mas se pra você Você nasceu pra mim Vem meu amor Vamos amar Vem meu amor Vem meu amor Legenda Adriana Zanotto